Olá! Seja bem-vindo ao canal Variavelmente! Você que já é inscrito no canal, seja bem-vindo! Você que ainda não é inscrito, está vindo pela primeira vez, se inscreve aqui no canal. Hoje eu vou apresentar para vocês o nosso novo quadro, o quadro Mistérios! E nesse novo quadro eu vou apresentar alguns relatos e algumas histórias de coisas que acontecem na nossa vida, e se você tiver alguma história estranha, diferente, esquisita, é só deixar aqui nos comentários. Se você quiser pode deixar o contato, que eu vou entrar em contato e você pode mandar essa história para mim. Hoje eu vou contar o relato do que aconteceu comigo quando eu tinha 11 anos de idade. Você acredita em fantasma? Você acredita em espírito? Você acredita em ET? Telefone minha, calvo! Telefone minha, calvo! Há mais ou menos 25, 30 anos atrás, quando alguma pessoa morria, ela era velada em casa. O velório acontecia na sala da casa da pessoa, e uma vizinha minha de duas casas para cima tinha morrido. Todo mundo foi no velório e eu fiquei em casa sozinho. Coloquei uma música para tocar lá e estou lá sossegado, ouvindo a música, a música era essa daqui, ó. Gente, olha a música que eu estava ouvindo. E eu resolvi ir lá fora e ficar olhando. Fiquei assim, olhando para a rua, na grade, segurando a grade, ouvindo minha música, olhando para a rua. E de repente, parece que alguma coisa fala para você. Não tem jeito. Parece que alguma coisa fala para você. Vira. A hora que eu olhei para dentro da minha casa, que era assim, a porta estava atrás de mim, eu olhava lá dentro de casa. Quando eu vi que eu olhei para dentro de casa, eu vi um vulto. Era como se fosse uma pessoa, sabe? Uma pessoa mesmo, assim. Só que uma sombra, em forma de sombra. De repente, essa pessoa, a hora que viu que eu olhei, ela virou e entrou para dentro da parede. E essa parede, ela dava no quarto da minha mãe. O que você faria com 11 anos de idade, gente? Você saia correndo, só pode, né? Eu não sei por que eu não saí correndo, porque eu fui ver uma coisa daquela. Mas não. Eu fui atrás. Eu corri atrás. Eu entrei dentro do quarto. O quarto estava escuro. Não tinha janela naquele quarto, naquela casa. O quarto estava escuro. Eu entrei no quarto, procurei embaixo da cama, procurei para todo lado e ainda perguntava. Quem está aí? Quem está aí? Quem é? Você tem noção do que é você ver uma pessoa entrando na parede e você correr atrás para ver essa pessoa? Mas fala, gente. Fala que isso não é de arrepiar os pelos do Chewbacca. O que você faria se tivesse visto uma coisa dessa? Você ia correr atrás? Escreve aqui no comentário. Você acredita em um fantasma? Você acredita no espírito? Você acredita em um espírito? Escreve no comentário o que eu estou esperando. Gente, fala sério. A coisa foi louca. E eu só me dei conta disso depois de 20 anos. Então, o meu relato de hoje foi esse. Vocês comentem aqui se vocês acreditam ou não. Ou se você teve alguma história, algum relato diferente, conta ele aqui nos comentários. E a gente se vê na próxima. Ó, vou lembrar vocês, esse quadro, ele vai ser semanal ou talvez diário, tá bom? Então, acompanhe aqui no canal, tá bom? Sejam muito bem-vindos sempre. E esse é o novo quadro Mistérios do Variável Mente. E esse é o novo quadro Mistérios do Variável Mente.